Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma pontes aqui na área. Olha essa minha skin, cara. Você é maluco, é? Já deixa like aí, mano. Já deixa like que essa skin tá top. Comentei o que você achou da minha skin. Galera, ia fazer até porque eu não trazia vídeo de Free Fire, mas tô trazendo aqui. E vamos logo falar aqui sobre o assunto do momento, que é o Fragmentos de Cubo. O Cubo Mágico chegou hoje, dia 4 de setembro, sabadão, pra você tá coletando aí os Cubos Mágicos, o seu Cubo Mágico, né? Vai ser o evento, começa hoje no sábado, vai sábado, domingo e segunda, dia 4, 5 e 6, pra você tá coletando. Fazendo o login hoje, você já coleta aí 10 Fragmentos de Cubo. E no decorrer dos 3 dias aí, você vai poder juntar aí, ó, no máximo, vamos abrir aqui no máximo, 30 Fragmentos no dia, barra dia, tá? Pra ser dropado após as partidas. Aí você me pergunta, ah, mas qual o melhor método? Cara, eu joguei o modo clássico, como vocês podem ver, ainda fiz 7 kills, tá? E fiz o boiá, foi uma partida até easy, meio fácil, tá? E no final da partida, agora vocês vão ver aí quantos Fragmentos aí, ó. 5 Fragmentos eu ganhei fácil, fácil. Mas também, cara, joguei um outro modo que deu muito mais Fragmentos, até mesmo eu perdendo, cara, deu Fragmentos. Eu vou tá falando já já pra vocês qual que é, então já se inscreve aí, mano. Se tu não for inscrito, ativa a notificação e, é claro, mano, deixa aquele likezão pra fortalecer, ok? Belezinha. Outra coisa, cara, bacana, que chegou também aqui nos eventos, é aqui em novidades, que é o combo triplo, a chegada ou a volta da barbinha do velho, mano. Eu já girei aqui algumas vezes, vou tá abrindo aqui o evento, vou mostrar pra vocês aí que eu girei, tá? Primeiro aí, quando eu fiz o primeiro giro de nove diamantes, você compra um item do lado de cá e você ganha dois do lado de cá. Então, no primeiro giro aqui de nove diamantes, eu ganhei aí, ó, você tá vendo, né, mano? Caixinha, né, e ticket diamante, mano. É isso que dá, a Garena, Garena, ela trola um pouquinho. Depois eu fiz a compra de 99, apesar de eu já ter esse emote, eu comprei ele só pra ver se iria conseguir pegar novamente, né? Alguma coisa mais bacana. E aí foi onde veio o ticket da incubadora e a mochila, mano. Então, pra você conseguir pegar a barbinha do velho, eu acredito que você vai gastar aí em torno um nada-nada aí de 100, uns 800 dimas a 700 dimas, mano. Se você já pegou a barbinha do velho, comenta aí pra gente tá sabendo, beleza? E agora vamos falar, cara, da respeito do que vocês estão aqui no vídeo pra ver, né, mano? Que é sobre qual o melhor método pra pegar os fragmentos de cubo, mano. É esse método que eu tô aqui, cara. Gladiadores FF. Você pode ver aí, ó, que na primeira partida eu consegui aí bastante fragmentos, certo, se eu não me engano, tá? E na segunda partida, mesmo perdendo, eu consegui mais fragmentos, mais quatro fragmentos. E esse método é bacana, cara, porque ele é muito rápido. As partidas são muito rápidas, então logo, logo, você vai fazer umas 10 partidas aí, você já vai conseguir pegar todos os 30 que você precisa pra aí do dia, beleza? Então é isso, mano. Comenta aí se você já sabia desse método, se você não sabia, corre pra fazer que tá dando muito fragmentos de cubo aí, beleza? Então é isso, galera, e esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fiquem todos com Deus.